Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de God of War Ragnarok. Galera, a gente vai continuar nossa exploração aqui em Vanaheim. Porém, antes de continuarmos, a gente tem uma missão de falar com o Ratatosker lá na casa do Sindri. E é o que a gente vai fazer aqui agora e a gente aproveita e recupera a nossa vida e a nossa fúria também. Já vamos à loja do Brock depois da sequência, beleza? Caramba! Isso é um fato. Ou quem sabe ele confiava muito no Randall, né? O Randall foi espancado. Ué, tô travado. Eu também quero ver ele. Satatosker. Beleza. Beleza. De boa. Aí a gente tem que pegar os cervos. Eles pastam na árvore e a mantém em ordem. Infelizmente, o Amargura achou que ia ser engraçado fazer o arrogante soltar eles. Se achar os cervos nas suas viagens, eu ficaria grato se ajudasse a trazer eles de volta. Com certeza, Ratatosker. Eu não adeusiria para um dos meus esquilos espectrais, mas eles, bom... Acabam comendo a ração que eu dou. Eu acho que é o resultado de ser a comida mais deliciosa dos nove reinos. Pior que eles falaram mesmo que estavam comendo a ração dos cervos. Estava com uma regra cheia. Estava quase explodindo. Quando você achar um cervo, a ração deve acalmar ele. Aí um dos meus espectros vai guiá-lo de volta pra cá. E não coma a ração, por favor. Não vou comer. O Amargura me perguntou se eu era frangote demais pra soltar eles. Mas eu não pareço nada com um frango. Então, como pode ver, eu não tive escolha. Claro, o que mais você poderia ter feito? Era pra isso ser só uma brincadeira inofensiva, mas o Thimblewinter impediu os cervos de voltar. E agora eles se espalharam por lugares desconhecidos. Valeu a pena. O que é isso, galera? O que é isso? Vamos fazer uma viagem rápida pra Midgard, pessoal. Que a gente tem que visitar a lojinha. Eu não posso entrar ali dentro da casa, que provavelmente se eu entrar vai continuar a história principal. Então vamos viajar aqui pra um lugar que a gente sabe que tem uma lojinha de cara bem mais fácil, né? Eu fiquei com a impressão de que não era pra ser tão úmido em Vanaheim. Esse foi o efeito do Thimblewinter lá? Acho que em grande parte. Interessante. Então Midgard teve noite e frio sem fim. Svart Aufheim teve terremotos. Aufheim teve a luz pulsando, mas Asgard não parece ter sofrido nenhum efeito. O Odin teve muito tempo pra se preparar. Pensando bem, não notei nenhuma diferença em Helheim ou Muspelheim. Os reinos mais primordiais podem ser menos suscetíveis. Como você acha que Othunheim está? É... como é que eu vou saber? Treinando seus poderes de especulação. Sei lá. Se não tem ninguém lá pra ver, isso importa? Olha o Atreus metendo louco aí. Ele já visitou o Yotunheim, pô? Tá legal o Yotunheim, galera. Só que tá cheio de inimigo. Vamos lá. O lojito aqui. Temos, inclusive, um baú pra abrir. A gente coletou no final do episódio passado, galera, mais um pergaminho. Mais um pergaminho, cara. Que nos deu a possibilidade de criar novos punhos. A gente tem que ver quais punhos são esses, né? Quem sabe seja esse aqui, da recuperação pesada. Eu não faço a mínima ideia de qual punho seja, galera. De verdade. Não faço mesmo. A gente pode aprimorar o punho dos nove reinos aqui. Pro level oito. Depois pro level nove a gente não consegue. Mas pro level oito a gente conseguiria. Seria uma opção. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, pessoal. Como os da chama verdadeira. Pior que não chegou a falar quais eram os punhos que a gente liberou, tá ligado? Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema, meus amigos. Olha! Libera mais coisa depois. Interessante. Lança drop nir. A gente tá usando essa aqui. A gente também pode upar, né? Pro level oito, caso a gente queira. E não gasta muita coisa, tipo, essencial, não. Isso é bom, galera. Eu vou upar. Upamos pro level oito. Ok. Nosso escudo. Liga luminosa. Coeira dos reinos. Poderia upar também. E pro seu filho? Os arcos do atreus tá tudo certo. Vou esquentar, Jorge. Armaduras, galera. Olha só. Peitoral de escamas de dragão. Caralho! É de força e defesa absurdo. É da hora, mano. Essa armadura do dragão aqui, ela tá bem legal, pessoal. Bloqueios e aparos concedem uma vantagem crescente de força e defesa a cada acúmulo. Reinicia o receber dano. Mano, ela tá bem bacana, pessoal. Bem bacana mesmo. Força e defesa também. Aqui a gente perde sorte, no caso, né? Que a gente ainda tá utilizando dos corvos, galera. E aqui... A gente perde bastante coisa, né? Porque a do berserker que a gente tá utilizando, que também é muito boa... Ela meio que dá... Todos os stats pra gente. Menos força, tá ligado? Então por isso que aquele ali aumentaria pra caramba aí alguma coisa nossa. Que é uma coisa específica? Uma relíquia aqui, galera. Punho de Turfing. Carregue a espada para sacrificar saúde e causar dano com base na quantidade de saúde perdida. A gente vai utilizar aqui a taça de nar que a gente pegou durante alguma batalha. Eu vou criar, galera. Simplesmente por criar. Já tem um cheiro de sangue. Como que é possível? A taça de nar só serve pra isso. A gente não vai utilizar. Aqui a gente tem acessórios pra aprimorar, mas não vai... Vale a pena. Vamos comprar aqui mais uma pedrinha de ressurreição superior. A gente tá utilizando essa aqui agora de novo. E aqui a gente pode vender, galera. Recordações de espíritos. Beleza. E mais um poema de Kavasa. Ok. Ok, pessoal. Vamos vender essa haste aqui também. A gente não vai mais utilizar ela. E tá beleza. Fizemos o que tínhamos que fazer, pessoal. Agora... Vamos ver o negócio. Não liberou nada aqui. Vamos fazer aquela viagem rápida. Lá pra Vanaheim. Agora a gente vai continuar a nossa exploração nas planícies, né? Vamos que vamos. Entrada da cratera. Nossa senhora, galera. E o pior é que... Entrada da cratera. Entrada do sumidouro. Céu em chamas. Mano, eu não sei pra onde eu vou aqui, véi. Eu não sei pra onde eu vou aqui, galera. Eu acho que eu vou aqui, ó. Tem que ver se é aqui mesmo que eu quero ir. A gente tem dois servos pra coletar. E eu vou fazer isso no início do vídeo... Pra ficar separado, tá ligado? O Birgir ainda tá preso em Tepicado Espírito. Birgir continua desaparecido. Temos que ajudar. Vamos. A gente vai ajudar o Birgir, Atreus! Deixa o like aí, galerinha. Vamos ver onde é que a gente tá aqui. Tá. Aonde que tá o... Aqui, ó, galera. O primeiro servo. Literalmente do lado. Que bonito, né, cara? Ele é de madeira. Isso, a gente tem mais comida em casa. Vem! Sendo sincero, eu fiquei aliviado que pra variar a gente não vai ter que matar os servos. Só ajudá-los. É. Você pretendia... Duneir! Uma vez, durante uma forte tempestade, Faye me contou a história de Duneir, o servo do outono, também chamado de Som do Trovão. Infelizmente, não me lembro de muita coisa. Só dela. Os olhos ardentes, a paixão na voz, a essência dela animada pelas cores da estação e pela ferocidade dos ventos. A recordação do espírito dela vive muito mais tempo do que as palavras. Matá-lo se te atacasse, né? Hum, sim. Fazer o quê? O Kratos é brutão, né, mimir? Ele é brutão. Galera, deixa o like aí, hein? Quero o like, quero um comentário de vocês também. O que vocês estão achando desse ponto da série? O que vocês estão achando dessa parte que a gente tá aqui, mano? Que tá lindíssima, né? Vamos ser honestos. Tá muito legal. As planícies aqui ficaram bem legais. Então, a nova lança do meu pai, ela é feita de um anel? Isso! O que vocês estão achando dessa parte que a gente tá achando dessa parte que a gente tá no porão do Sindri, da casa dele? O outro servo, pessoal, é voltando aqui onde a gente iniciou o nosso episódio, tá? Que foi onde a gente finalizou o episódio passado. Por isso que eu lembro bem. Então, a gente já vai pegar esse outro servo pra não esquecer. Ele tá aqui embaixo. É só a gente vir pra cá. E ele está aqui, ó. E cada um é um, né? Que legal, véi. Quanto serão? Quatro? Que é quatro estações. São quatro mesmo. Esse aqui é o Daim, galera. Faye uma vez me contou sobre Daim, o servo da primavera. Ela o chamava de defunto, pois a estação do renascimento não pode chegar sem a morte para guiar o caminho. Esse pensamento é reconfortante para mim, como ela sabia que seria. Então, agora ainda falta o do inverno e o do verão, né, galera? Que quem sabe esteja aí em Svartalfa, o de verão e o de inverno em Midgard. Quem sabe? Tô sentindo isso, pessoal. Cara, será que a gente tem que fazer algo aqui nesse Poço dos Desejos? Inclusive, eu não sei como eu não vi isso aqui antes, mas agora eu vi. O que foi isso? O lago acabou de reagir à destruição do cristal? É o que parece. As terras de Vanaheim estão mais vivas que as dos outros reinos. Devem estar felizes que você deu um fim no cristal. Interessante, cara. E se você jogar um cristal dentro? Mano! Olha a tartaruguinha aqui, galera! Olha a tartaruguinha! É a... Mano! Vocês estão ligados quem é? Será que é o filhote da tartaruga da casa da Freia? Olha lá! Vamos jogar aqui o cristalzinho dentro? Vamos ver o que acontece? Proteção das Estrelas Cadentes? O quê? Caralho, tá da hora essa armadura aqui, hein? Reduz muito o dano recebido ao usar um ataque rúnico ou uma relíquia. A gente tem aquela segurança, então, né? Usando essa armadura. E a gente não vai tomar aquele dano absurdo usando... Enfim. As nossas... Né? Punho do granizo rúnico! Galera! Pô, é esse punho aqui que a gente criou automaticamente, então, pegando o pergaminho. Eu perdi na linha de raciocínio que eu tava levando. Eu sei lá, galera, que punho aquele ali. Apareceu. Tem outra armadura aqui. Abraçadeira das Estrelas Cadentes. A gente ganhou o set inteiro, velho. Levar um golpe enquanto usa um ataque rúnico ou uma relíquia. Restaurar uma parte da recarga do ataque após o uso. Amuleto. A gente ganhou mais um aqui também. Paraceia Celestial, 25% de resistência para todos os efeitos de condição. Isso inclui gelo, fogo, cegueira, ofuscação, veneno, choque e bifrost. É bom, né? É bom. Tem aquela proteção extra. E... Bom, aqui não tem mais nada. Deu certo! Olha, ele deu um presente. Nossa, esses itens vão ajudar. Aposto que o lago vai dar um prêmio por cada fragmento de cristal devolvido. Que bom! Ainda bem que a gente pegou vários cristais, hein? Eu peguei vários mesmo. Mas e aí, como é que eu largo mais aqui? Ou já foi todos de uma vez aqui? Eu acho que já foi todos de uma vez, né? Por isso que a gente ganhou tanta coisa junto. Faz mais sentido ser assim. A gente não tem nada para upar mais, né, galera? Quem sabe só alguma coisa do Atreus aqui, mano? Alguma habilidade dele. Invocação única já está no nível máximo. Eu vou upar esses aqui, então, do céu em queda que a gente estava utilizando. Agora a gente vai ter que subir de novo, pô. Mas achei legal, mano. Achei interessante. É algo que eu não tinha visto antes, então... Coisa boa, né? Coisa boa. E a gente tem que descobrir como é que a gente faz para... Ir ali, mano. Quem sabe... Abra essa porta de tanto botar cristal ali no lago. Acho que pode ser uma opção, né, pessoal? Estou confuso. Estou confuso. Dali foi de onde a gente veio. Acho que é isso aí, então. Beleza, pessoal. Agora sim, vamos continuar nossa exploração. Vai ter bastante coisa para fazer aqui. Conto com o apoio de vocês aí em assistir o vídeo, né? E se vocês verem algo que eu não vi também, né, mano? Pelo amor de Deus. Pronunciem-se. Pronunciem-se que a gente precisa. Vamos vir aqui para a esquerda primeiramente. Cara, voltou os monstrengo, cara. Voltou os monstrengo, não creio nisso. Ah, o cara! Ducco! Vem rápido! Ataque por cima! Beleza. Você vai ficar me atacando mesmo, seu Kotoko? Vou vir aqui para baixo de você, cara. Aí você não me enche o saco, né? Aí você não me enche o saco. Aqui estava aquele espírito, né, que a gente fez uma missão. E... Bom, tem um portal lá, cara. Vamos por aqui agora, pessoal. Tinha esse lugar aqui interessante. Eu estou a fim de vir por aqui, velho. Uma vida, mas a gente está com a vida cheia. Vamos segurar um pouco. Sem dúvida, é igualzinho ao raio congelado em Midgard. Mas eu nunca estive. Curioso. Oxi! Caraca, mano. Raiozão, né? Um raiozão, galera. Ó, tem mais um favor aqui. Essa carcaça está estranha. Dragões não deixam marcas assim. A gente já viu essas marcas nas minas Volunder. Lembra? Deve ter um devorador de almas por aqui. Estou ouvindo os animais. Estão com medo. É, vamos procurar mais corpos. Os devoradores se escondem em plena vista. Devorador de almas? Não, galera. Favor em plena vista. Iniciar. Mais um favor, galera. Não está fácil. Não está fácil. Nossa, esse aqui está apanhando igual cachorro, velho. Não batam em cachorros. Fica a dica. Ele apanhou, hein? Apenhou feio. Como é que eu chego ali, velho? Que loucura, cara. Que loucura. Bom, por aqui... Por aqui a gente não consegue ainda. Feiozinho no chão. Vai ter que ir para a treta, velho. Vamos ter que ir para a treta aqui, galera. Vamos para a treta. Ataca aí! Apaga a treta. Apaga a treta. Volta! Que golpe! Você aguenta! Vamos eliminar todo mundo aqui, então. Eles não aguentam isso aqui, né? Apaga o ataque! Está morto! Essas CEPs aqui são muito doidas. Nossa, cara! Quebrado até o pescoço, mano. O que é isso? Gratos do céu! Tu é muito nervoso. Se uma CEP for na sua direção com o mergulho, desvia ou apare o ataque, ou eu e você vamos sentir o impacto. Tinha algumas vidas por aqui, né, pessoal? Olha as tartaruguinhas aqui, galera. Mais algumas, ó. Aquela lá que eu vi antes. É a tartarugona lá, que é a casa da... Ah, meu Deus! Vai fora, dragão! Que saco, velho! O Birgir vai ter que aguentar, Treyos, que nós estamos explorando, cara. É mais importante. Pô, tem algo brilhando lá no chão, vocês viram? Aqui, ó, mais um animal. Outra carcaça. A gente está no caminho certo. A gente está perto. É por ali, né, então? Da última vez, parecia só um monte de pedras primeiro. Acabe com o devorador de almas. Ah, o que está brilhando é o... Porra, mano, é o negócio da minha lança, velho. Que vacilo. Vamos continuar aqui, então, galera. Vamos fazer esse favor aqui do devorador de almas. Vamos só marcar ele aqui, em plena vista. Que isso, velho? Macumba aí em cima, velho. Vocês ouviram o macumbeiro ali em cima? Ai, olha! Tchututra! Ó! Que isso, galera? Eu, hein? Eu, hein? Vamos entrar aqui, pô! O altar celestial foi adicionado ao mapa. Nossa, cara, eu caí aqui embaixo, velho. Que isso, velho? Pô, eu achei que ele estava ainda no efeito do bagulho. Nossa, cara, eu tomei muito dano à toa aqui, velho. Mais um cristal para o lado. Meu Deus, velho. Foi muito dano à toa. Cara, eu odeio quando isso acontece, galera. A gente vai utilizar aí... Ué. Fechado aqui, mano. A gente vai utilizar um ataque rúnico e o cara é aqueles parrudão que não para, tá ligado? Aí a gente se ferra bonito. Tá, então se não deu para ir por ali, a gente vai por aqui, velho. Aqui, ó! É, umas pedras não são como as outras. Devorador de almas, mano. Prepare-se. Prepare-se, Atreus. Alka! Você estrada atordoado, é a sua chance! Beleza! Dá dano nele! Devorador, tu tá fracote, hein? Alka! Você estrada atordoado, é a sua chance! Tá fracote, hein, demorador? Caralho, é só isso, mano? É sério? É sério? Acabou. Talvez agora a vida volte para esse vale. Com certeza o Andivari ia ficar feliz que a gente matou mais um. Andivari. O anão que colocou a... Armamento de Eir. Chance muito alta de sorte de conceder um acréscimo de saúde após qualquer abate com um ataque rúnico. Isso aqui é bom pra caralho, mano. Isso aqui é muito bom, galera. Mano! Isso! Ele criou os devoradores de almas. O que aconteceu com a praga irritante, afinal? Eu emprestei ele pro Sindri, que perdeu ele. Aham! Perdeu ele! Aí, ó. Finalizamos em plena vista. Mais um favor aí, né? Eu tô pegando aos poucos isso aqui, galera. Um amuleto entregue por aqueles que foram reconhecidos. Marca do caçador. Ué! O que será que é aquilo ali, velho? Curioso. Tá. Aqui a gente só consegue seguir. De noite. De dia não tem como. Mas a gente pode vir por aqui, né, galera? Hum! Dragão chegando! Tá recuando! Hum! Ué! Galera, eu ouvi o corvo. Eu ouvi o corvo. O corvo tá ali por cima, mano. Pera, como é que eu arrebento essa... Essa rocha aqui, velho? Será que... Vai fora? Ai! Eu vi aquela, mas não vi essa, velho. Mas tá de brincadeira comigo, mano. Mano, será que... Normalmente são três pontos fracos. Talvez tenha outro em algum lugar aqui. Pois é, velho. Mas aonde? Esquisito, velho. Bom, eu vou deixar aqui as lances igual. E aí eu vou ver se eu acho o terceiro ponto fraco, mano. Que até agora eu não consigo enxergar, não. Eu achei que por aqui daria pra gente ver. Mas não vai rolar. Não vai rolar, galera. Mano, eu tô ouvindo o corvo, pessoal. Aê, caramba! 40 de 48. Mas se eu for ali, eu vou tomar um dano violento, velho. Eu preciso primeiro... Parar aquela parada ali, velho. Parar a parada, tá ligado? Temos que parar a parada. Ô, Birker, calma, cara. Para de foguetar o céu aí, fazendo favor. Paz, meu querido. A gente tem que achar aqui o... A rainha da planta. Eita, nós. O desgraçado vai explodir, cara! O cheiro deles é horrível. Matheus, tu tá se explodindo aí, velho. Ó, achamos, galera. Achamos. Ai, meu Deus, que susto. É o cara do trovão, galera. Bota fogo no negócio. Beleza. Posso falar sim. É outro pedaço, né? O que você quer, Espírito? Eu... O pergaminho. Havia uma mensagem que eu tenho que repassar. O Zaezi e Thor. Eu tenho que lembrar. Tenho que dar a mensagem. É importante. Meu comandante tá esperando. Ele tá esperando faz tempo, então. Conte. Qual é a última coisa que você se lembra? A raiva me cegava. Estava com o ódio dos Zaezi. E tinha umas... Árvores vermelhas. Por favor. Me ajudem a recuperar a minha memória. Aí eu vou poder contar o que sei daquele dia. Mais um favor iniciado. Agora vítima da guerra. O pergaminho. Os vanidos lutaram contra os Zaezi aqui? Sim, uma batalha que os vanidos iam perder. O pergaminho. Mas o que o raio congelado tem a ver com esse conflito? Só tem um jeito de descobrir. Continuar procurando. Caralho, galera. É muita coisa aqui, hein? Caramba! Vamos voltar ali agora, pessoal. A gente tem esse baú, né? Esse caixão, na verdade. Esse túmulo. Ô, Birger. Para de soltar fogos aí, velho. Esse cachorrinho não gosta. Galera! Eu não queria, né, mano? Mas a gente vai ter que... Aí explodiu os outros lá que a gente já tinha deixado preparados. Ué, tem mais um corvo aqui? Caraca, tem cinco corvos aqui, velho. Eu tô ouvindo mais um corvo, pessoal. Cadê? Tá mais pra esquerda, acho. Vamos lá. Eu acho que eu vi até a sombra dele agora. Que eu tô com o olho... O olho master. Olha quem tá aqui! É o Brock. É o seu amigo Brock. Esse lugar já teve dias melhores. Ali, ó, galera. Ali, ó. Viram? Viram? Que maravilha! Que a gente libera o atalho. Mais um túmulo. Mano, algo que eu não fiz mais, galera... Foi... Ver o nosso... Nosso Ronde, cara. Tá nível cinco ainda. A gente tá usando esse aqui. Vamos ver se o Brock tem algo pra gente. Nem o cocô do cavalo do bandido, velho. Meu Deus, velho. O que dá pra gente fazer aqui, galera? Aumenta a janela do tempo de aparos. É bom. Só que só dá defesa. Ao receber dano, o Kratos tem uma chance de sorte de ganhar defesa e de... O próximo ataque com o escudo bem-sucedido... Restaurar saúde. É bom. Absorção. Os medidores das habilidades de gelo perene... Aumentam ao bloquear e aparar. É bom também. Eu tô pensando em pegar esse aqui, galera. Da restauração. Que a gente já tinha ele. Não, vamos usar esse aqui. Vamos perder a cabeça. Ele parece bom, mano. E aí fica assim mesmo. Ronde de nível seis, né? Beleza. O que tem de armadura aqui? Pra foneira do caçador. Segurar L2 por vários segundos concede uma vantagem que aumenta o dano de ataques à distância por um breve período. O set do caçador aqui, ó, galera. Pra ataques à distância, hein? Interessante. Tem uns sets bem legais ali, né, mano? Mano, o Mimir tirou essa, velho. É lá do início do jogo, essa porra, velho. Ué, o que eu esqueci? Esqueci nada não, velho. O que é isso? Patifaria. Que patifaria é essa, galera? Vamos ficar de noite aqui, mano? Pra abrir novos caminhos? Au! Que doideira, velho. Que doideira, mano. Que isso? Que que é isso? Apareceu um monte de inimigo aqui, velho. Que patifaria é essa? Não gostei. Eu preciso vir aqui rapidinho. Não me ataque, não me ataque, não me ataque. Desgraçado. Bora entrar aqui, galera. Tem um baú lendário aqui, mano. Ó, a tartaruguinha. E o que que tem aqui? Ah, é o pergaminho da munheca que a gente encontrou agora há pouco. Espírito. Meu corpo está inteiro. Agora posso repassar a mensagem. Seu comandante está morto. Eu... É claro. Odin enviou Thor pra assumir o controle do Vale. Mas agora é tarde demais. Não se preocupe, a gente tá cuidando dos Aesir. Agora, conte o que sabe daquele dia. Eu estava no salão de hidromel. Thor também. Ele tinha uma companhia estranha. Era um tipo de criatura que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha um barril de hidromel que parecia não ter fim. O que estavam fazendo? Enchendo a cara pelo visto. Estavam distribuindo bebidas a rodo, se divertindo. Todo mundo bebeu demais. Mas Thor, ele era o mais bêbado de todos naquele dia. Que que é isso, mano? O que acha? O Thor da família do Saulo, velho. Presa deslumbrante, ó. Um amuletinho. Ataque rúnico pesado. Olha aí, ó. Ataque rúnico pesado aqui, galera. Novitio. Que é bem mais forte do que esse que a gente tá utilizando. Então já vamos equipar. Honra aos caídos. Já vamos aprimorar ele aqui pro próximo level. E é isso. E o amuleto aqui que a gente pegou. Presa deslumbrante. Acertar inimigos atordoados libera ondas de choque. E tem uma chance de conceder um acúmulo de força e de dano de atordoamento. Tá. Galera. Agora a gente vai derrotar esse trollzão aqui, velho. Eu quero tentar pegar ele aqui sozinho, velho. Cuidado! Atrás de você! Matar uns lampejinhos? Eu não sei pra que que eu usei a distorção de reino agora, mano. Acho que eu vacilei, velho. Que eu vacilei, era melhor ter ficado dando porrada no homem, velho. Que que é isso? A gente tá quase morrendo. O que que aconteceu pra gente perder toda a nossa vida? Ué, galera. A gente perdeu toda a nossa vida aonde, velho? Não entendi essa. A gente vai ter que recuperar agora no soco, velho. Dá uma pedrada na cara. Ah, lembrei da pedrada, velho. Cadê os lampejos agora? A gente conseguiu derrotar um lampejo? Ficou só aquele outro lá? Tem outro lampejo aqui, não tem? Ué. Ué, galera. Tinha... Dragão! Tinha outro lampejo aqui, velho. Olha lá um corvo, velho. Meu Deus! Sai daí, dragãozinho. Dá uns cristalzinhos aqui. Tá indo embora! Que chato. Tô um corvinho aqui, gente. Maravilha. Eu só não entendi agora aqui, pessoal. Olha quem tá aqui! A gente vai derrotar ele pelas costinhas aqui depois, né? Então... É a única opção. Tá lá, mano. Tá lá. Tá lá o fantasma. Vamos lá derrotar ele. Pra limpar a área, né, velho? O que é isso? Sumiu de novo. Ficou ele pra trás, será? Tá aqui, pessoal. Beleza. Ai! Liberou o caminho aqui agora, né? Vamos por aqui primeiro? Tem uns macumbeiros ali embaixo, velho. Macumbeiros ali. Não gosto disso. Que triste. Tinha um rio aqui que dava vida a todo tipo de flora e fauna. O que houve com o rio? Triste, hein? Triste. Pra que lutar contra o inimigo se você pode acabar com a água dele? Vamos lá, galera. Tem alguém atrás de mim? Não, não, não. Não, não, não. Exploda-o! Os cretinos! Cretinos! Mais um cristal aqui, ó. Caiu aqui. O que que só podia dar um mergulho no lago, né? Como é que a gente sobe ali em cima, mano? Por outro caminho só, né? Caraca, velho! Eu tô perdido nesse lugar, mano. É muito lugar, velho. É pra lá. Vai pra cá. Aí mata cinco aqui. Aí mata mais dez ali. Aí atravessa aqui. Aqui era pra ter um rio. Aí não tem mais. Ô, Vucu Vucu, mano. Meu amigo, tô até... Mano, eu não sei! Tipo, eu tô explorando enquanto faz a missão, tá ligado? Eu não sei. Você não lembra? Ó, não dá pra sair por aqui. Sei lá. Pra gente comparar. Não é uma competição. Bom, ainda não. Se preparem pra lutar. Esses bichos doidos aí, mano. Ah, vou ficar atacando de longe por enquanto. Ah, vou ficar atacando de longe por enquanto. Morre aí, Cretino. Morre aí, Cretino. Eu não tenho problemas aí, né? Eu tinha que resolver isso, mas eu não sei de como eu faço para resolver isso. Então, a gente vai se virando aí conforme dá. É pouco tempo aí que eu travo, né? No caso. Pronto. Tá tudo certo agora. Vamos adentrar aqui a escuridão. Mais uma caverna, né? É isso. Ah! Pra gente se penduricar, velho. Entendi. Uma coisa grande passou por aqui. Fiquem atentos. Mais um inimigo gigante. Só mais um. Pelo visto, não é à toa que o Atreus puxou essa conversa aí de que... Qual inimigo a gente derrotou que é o mais grande de todos. Ai, ai, ai. Cadê esse bichinho? É muito difícil de ver, cara. O que é isso? Que pena que é o último poema de Kavazer. O último poema do Kavazer. Faz tempo que eu não mergulho minha... Meu Deus, galera. Uma experiência narrativa escrita por Kavazer. Da pedra à espada do osso à pelagem. Galhos jorrando fogo à ira do lobo. Cavaleiros esculturais. Lutas sobrenaturais. A esperança a perecer. Esteja pronto ao amanhecer. Que game é esse? Que game é esse? Será que vocês sabem que jogo é esse? Que eu não sei. Fúria. Galera, o que tem aqui na habilidade aqui? Ah, uma arremessa da lança. Trudeu a dano, né, mano? Vamos botar dano. Dano é melhor. A mãe da pata, cara. Ostros de dragão. Estamos no caminho certo. Deve ser tipo aquele dragão que a gente já enfrentou, né? Se jogar de cabeça na goela de uma fera faminta, é o caminho certo. Eu imagino que seja tipo mesmo. Essas pegadas derrubou aquelas árvores como se fossem gravetos. Cuidado. Eu sempre tomo cuidado. Ah! Ai, caramba! Você falou sério! Ai, galera! A selva! Mano! Caralho! A gente tá indo de encontro, né? Olha só que interessante. Temos indo de encontro ali. E aqui na selva tem mais coisas ainda pra gente pegar. Mano, é muita coisa, velho. O que é isso, mano? O que é isso, galera? Atacar não adianta. Tem algo lançando um feitiço de proteção dele. Pra ajudar, o homem não morre. Como é que a gente chega lá, velho? Pelo visto, a gente tem que enfrentar ele depois, né? Mano! Eu acabei de entrar em outra área completamente nova. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu sei que muitos vão falar agora. Porra, por que tá voltando? Não sei o quê. Mas vamos terminar aquela área lá das planícies primeiro? E aí depois a gente vem pra selva? Eu acho que é melhor, né, galera? Senão é muita coisa, cara. Jesus amado. Vamos até pegar aqui um portalzinho pra... Um atalho, né? Mano! Incrédulo com isso aqui, velho. Incrédulo. Vamos arranhar, hein? Pra onde a gente vai? Aqui é a selva, correto? Os sumidouros. Céu em chamas. Entrada... Essa aqui, né? A gente vai... Caraca, velho. É muita coisa. Já deu quase uma hora de vídeo, pô. Me diz de novo o que acontece quando alguém morre, por favor. Todo ser vivo tem uma alma. E toda alma tem quatro partes. Forma, mente, direção e sorte. A direção leva as almas de gigantes, anões, elfos e animais até o Lago das Almas em Alfheim, onde todas as partes podem ser reabsorvidas pela grande luz de lá. Entendido. Aqui, pessoal. Voltamos lá pro início. Vamos de novo. O que que tá brilhando? Vamos acabar com isso. Não parece que dá pra matar. Será que dá pra queimar? Vamos queimar? Você afustou ele. Ele vai entrar de volta na fonte. Tá, porra. Mas o bichinho tá mal. Ele tava com medo. E sofrendo. Não, boys. Ainda bem que ele teve um alívio no fio. É bom dar uma olhada pra ver se tem mais algum lampejo solto por aí. Meu Deus, mano. Mais um... Mais um favor, cara. Não é possível, galera. É muita coisa. Mano, eu desisto. O que que o jogo... Mano, quem criou essa porra tava pensando o que, velho? Ah, vamos enfiar um monte de... De missão ali e o cara vai ter que jogar, tá ligado? Foi isso, velho. Vamos marcar aqui a Purvanaheim? Pra onde a gente tem que ir aqui, pessoal? Vamos direto onde tem que ir. Quero mais enrolação também. Ah, mano, é... Aqui tá aumentando a distância, meu filho. É pra lá ou é pra cá, velho? Aí eu vou ficar perdido, velho. Aí eu vou ficar perdido. Tem algo estranho aqui também, né? Que porra é essa aqui, velho? Será que tem algo a ver com os lampejos? Pode ser. Não, eu já até sei. Vai aparecer aquela... Aparição do capeta. Deve ser porque o lampejo voltou pra fonte. Outro lampejo com fome. Pobre gaseiro. Tá, vamos fazer essa porra aqui então, gente. Ah, mano, coitado dos bichinhos, velho. Tão morrendo. Tô morrendo feio aqui, velho. Mas esse aí ficou vivo, pelo menos, né, mano? Então a placa mantém os lampejos presos na fonte. Quer dizer, os que conseguiram fugir, não, né? A gente vai enfrentar uma aparição suprema, né, velho? A princípio. Achou algo pro lago da purificação? Olha, outro lampejo. Tá se alimentando daquele Ibex. Vamos fazer essa aqui primeiro, pessoal. E pelo visto é aqui rapidinho. Volte até a placa de signos. Mais uma... Mais um postezinho ali, né? Você quer ajuda? Tá, se você tem certeza. É agora, mano. Ótimo. Todas as runas estão acesas, os lampejos voltaram pras fontes e a placa tá prendendo eles. A gente conseguiu. Na verdade. Sabia? Eles devem ter se unido. Vamos acabar com ele, pai. Uma lição, Igna. Por atrás. Estelpa! Estelpa! Atacar! E agora vamos que vamos. As fontes! É a nossa chance! Mais um, a esquerda! E agora vamos. Atacou! Não, papai! Salve do dragão agora não, né? As flechas deixam ela lenta! Caraca, matei que... Esquerda! Droga, mano! Ficar aqui protegido, ó. Que é o fã? Que é o fã? Atacou! Que é a nossa chance! Ah! 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 Não me deu, velho Esperar o grandalhão vir pra cá agora Ai, meu Deus Muito bem, continua assim Beleza Vamo lá, vamo lá, pessoal Onde que tá a última? Onde que tá a última? Não sei onde tá a última, velho Pra cá não tá Ah, lembrei, 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 lembrei Relax, velho, lembrei Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, pessoal Ataque por trás Fechou Aparição mínia Você está morta Prontinho, galera Prontinho Pegamos aqui Por favor, predador noturno concluído Bacana Eu quero ver os itens que a gente pegou, mano E aqui é só item normal É isso aí Beleza, galera Em cima Cuidado Que isso Eles regeneram, velho Caralho, mano Os caras querem me atacar aqui, gente Pra quê, mano Só amiguinho, só amiguinho Galera Eu quero muito Muito mesmo Fazer o favor lá do Porvona High, né Eu não sei se eu consigo, velho É difícil, velho De achar o caminho Eu acredito que agora Tenha em mente onde vai E realmente Tá bem complicado Tá bem complicado Porque diz que é pra ir pra lá, ó Vamo meio que seguir Onde tá Você tem uma preferida, pai? Não Elas são ferramentas Para tarefas específicas Preferir uma ou outra Não faz sentido Eu gosto do Machado Vamo vir pra cá Também gosto dele Vamo fazer o Porvona High Eu também gosto do Machado O Machado é o meu preferido Se eu fosse honesto Curti pra caramba A gameplay do Machado aí Quando foi introduzida Vamo pra cá A gente chegar perto da lojinha Do Brock de novo Chegamos, né Eu vou upar Vou upar a nossa lança, mano Calma que eu tô indo Calma que eu finalmente tô indo Longe de mim Melhorar o que já é perfeito A lança Mas acho que eu posso afiar a sua lança Prontinho Tá no nível 6 agora O que tem pra gente vender aqui? Recordações de espíritos E o poema do Cavazio Beleza Tá vendido Eu tô ouvindo um corpo, galera Ouço um corvo Mais um presente pro lago Está com alguns cristais Por que não visita o lago? Ah, onde é que tá o corvo, véi? Ah, corvinho Te achei A gente tem que visitar o lago ainda, né, mano? Pedidos aí dos nossos amigos Achamos o corvinho Que a gente não tinha visto antes, galera Maravilha Inclusive A gente tem habilidades agora Pra upar aqui na nossa lança Olha aí, ó Aumenta para 7 o número máximo De lanças Que podem ser preparadas Para a detonação Cada detonação De uma lança Em um inimigo Enfraquece-o brevemente Diminuindo a resistência dele A desestabilização Por um curto período E essa aqui Carregar o vento forte totalmente Antes de soltar A intensidade, né Que lança os inimigos Extrair um elemento Também concede uma vantagem De resistência A ele Caralho, dá pra extrair um elemento, véi Usem combate para aumentar o grau Segure R2 Para extrair o elemento De um inimigo Quando ele tá pegando fogo Ah, entendi Esse aqui é um bicho de fogo A gente extrai o fogo Tá, romper a guarda Legal Continue segurando R1 Para enfiar uma terceira lança E aqui um novo combo, né Opa Faltou um lá, mano Este aqui Detonação adicional Em todos os inimigos Empalados por uma lança Legal, mano Detonação adicional Extra é legal É legal É legal Agora sim, galera Agora sim, véi Tem que abrir esse portão aqui Vamos salvar esse nosso amigo Vamos salvar o amigão longo Só não bota fogo em mim não, hein, dragãozinho Ele podia ser que nem os dragões de Midgard Eles eram legais E também eram anões inteligentes Que foram transformados em dragões Mas... E a gente vai ter que matar esse dragão aí Provavelmente, né Tá na... Tá na cara que é isso, né, galera Vai ser o esquema Vale o guardião fiel, véi Meu amigo Opa Opa Desculpa! Toma essa, então! Já que tu é forte! Tome o bachado na força brilhante! Ai, ai! Nossa senhora, quase morri à toa aqui, velho! Você tá congelado, tudo bem? Tá tudo bem, Atreus! Vamos pro pau, então, meu campeão! Ih, tá também um ataque violento aqui, velho! Ai, agora ele já tá morrendo! O vale, o guardião fiel, mano! Isso é forte mesmo, cara! Não tenho nem como pegar isso! Foi um bom desafio! Foi um bom desafio, galera! Mas não deu pra ele! Não rolou pra ele, galera! O convidado cego! Alguém chamado... Punho da Rotch! Convidado cego! Parece o desgraçado, não é? Vamos dar uma olhada, então, nesse texto! A gente ganhou uma relíquia aqui também, galera! Punho da Rotch! Aplica uma marca nos inimigos próximos! Atacar um inimigo marcado reduz as recargas rúnicas da arma equipada! Matar um inimigo marcado concede uma benção rúnica! Interessante! Interessante! E... Códice, conhecimento, pergaminho... Convidado cego! Todos já ouvimos falar dos sussurros do convidado cego! Ele vem aos nossos ouvidos nos momentos de maior fraqueza, quando pensamos em abandonar definitivamente a caminhada! Ele vem às nossas mentes quando pensamos na grande recompensa que nos aguarda no fim da jornada! Ele mente! Ele nos falou sobre um paraíso no fim do caminho! Um lugar resplandecente onde finalmente poderemos tirar nossas botas e descansar! Já vi muitas terras, muitos reinos! Posso afirmar com relativa certeza que esse paraíso não existe! A estrada não leva até a paz! Ela só leva até onde todas as estradas levam! Para outras estradas! Mais dor, prazer, mágoa, triunfo, tédio, fome e desespero! Não existe um destino final! Existe apenas a estrada! Seu companheiro Birger! Grande Birger! Tamo chegando Birger! Tamo chegando! Cristaldinho gostoso aqui, né? A gente vai sem fúria para enfrentar o dragão, mas vamos lá! Tamo que vamo! Tamo que vamo, galera! Tem que terça a porta! Tem que terça a porta! O terror escarlacc shivers! Não tem que terça! Seu companheiro! Tchau! Fantão! Mano, puxei aqui, ó Lança de fogo no dragãozinho, véi Que negócio maluco Ah, não deu pra defender com o escudo Eu tô pegando fogo, bicho Eu vou morrer, eu vou morrer Atinja os pontos fracos com ataques à distância para derrubar o dragão Meu Deus, calma, mano Entendi Que isso? O dragão furou aqui, véi Vocês viram? Ô dragão, você tá furando a pedra aqui, cara Como é que você não tá se batendo? Vamos continuar assim, galera? Ah, mano Quase morrendo aqui, cara Ué, é impossível ter que ser assim até o final da batalha, véi Tem que até tontear ele, pelo visto O Ranger tá quase morrendo, véi Coisa não tá boa pra gente Nossa senhora Quando é esse ataque ali É chato, véi Toma, tá quase Tá quase, galera Nossa, mano Não tem uma vida aqui no chão, não? Achei uma vida, galera Meu Deus Derrubamos, derrubamos, derrubamos Corri Corri Cratus, você está morto Caraca, galera Que batalha esquisita, mano Como é que a gente derrubou ele dessa vez? Será que tem que acertar a asa? Porque eu tava acertando lá fácil e não funcionou, véi Confuso, mano Confuso Confuso, galera E saber mais pro aberto ali seria bom também, né? O início da batalha foi tão legal, mano Foi tão legal, de verdade Tá empurralado Que alfa? Que alfa? Não vou deixar tu voar Eu não vou deixar tu voar Ah, tu voou, mano Que engraçado Vamos vir pra cá, galera Vamos acertar ele Ah, pô Aí funciona, véi Ah, vai dormir, véi Não tava funcionando porque eu tava naquele cantinho lá, véi Aí eu quero ver tu me ganhar, dragãozinho Aí eu voo pra cima Aí, aí, voou Tchau, pô Tchau, pô É isso, galera. É isso, tá morto. Tá mortinho, tá mortinho. Caralho, mano. Coitado do dragão, velho. Deu até pena agora. O terror escarlate. Durante o resgate de um aliado nosso, Birger, acabamos invadindo o território dessa criatura. Eu compreendo a necessidade de proteger a terra que chamamos de lar, mas se alguém atravessasse a minha terra pacificamente em uma missão para salvar um companheiro, eu não lançaria um ataque aéreo repentino contra essa pessoa, não. Ufa! Agora é só achar o Birger. Só achar o Birger. O que ganhamos aqui, galera? Fortitude de Vanaheim. Emblema, né, para encantar o amuleto. Chama congelada para melhorar o nosso machado Leviathan. Acho que é a última melhoria dele, né? Ouro, garra. Sabia que eu estava ouvindo um corvo aqui perto, mano. Legal, gente, legal. O que que tem aqui no chão? Fragmentos. A gente arrebentou também, né, velho? Arrebentão bonito. O que que é isso aqui? Olha aí, um Lindel Worm, velho! Para quieto! Chega! Os famosos Lindel Worms, 5 de 6. Eu sei que você não me quer por aqui. Eu não disse isso. E nem tem o que dizer. Eu sei porque o chefe me despacha o tempo todo. Eu sou chato. É por isso que você me odeia. Você não é o meu inimigo. Você é irrelevante. Um estranho. Caralho! Calma, Kratos. Não sinto nada em relação a você. Isso é um alívio. Quer dizer... Sim. O que é isso, cara? Você é um estranho para mim também. Para que me importar com o que você pensa? Agora você entendeu. Fantástico, Mestre Kratos. Que bom que a gente não se importa um com o outro. Que se foda! Eu não sei se essa foi a melhor lição, mas quem sou eu para saber? O que foi isso, galera? Meu Deus! Que diálogo foi esse? Eu imagino os dubladores fazendo esse diálogo, tá ligado? Ai, ai. Estou aqui. Olha aí o nosso amigo Birger! Muito obrigado. Eu que agradeço. Você salvou a gente lá no barco. Né, pai? Foi estúpido. Mas agradeço. Tenho um portal místico aqui perto. Mas não tenho a pedra para ele. Nós temos. Não creio que você não morreu na queda. Como? Mais um cervo ali, velho. Até mais. Aqui, pessoal. O cervo do inverno. Ele parece faminto. Ah, qual é? Volta comigo. Não quero saber se você está com o outro. Nossa, faltou só um cervo para a gente fechar os cervos. Faltam um cervo e um Lindworm, né? Por incrível que pareça também. Agora, não sei se na Thumbnail eu uso o Birger ou eu uso o Dragão. A gente vai usar o Dragão, né? Só falta mais um cervo. Agradeço por ter salvado os reinos e tal. Eu teria feito isso. E com mais estilo, mais agradeço. Com mais estilo de esquilo. De nada. Durapror. Na nossa jornada para levar as cinzas de Faye, foi uma estátua de Yotunar, de Durapror, o cervo do inverno que permitiu nossa passagem pela montanha de Midgard. Nada mais adequado. Quando Atreus ficava agitado demais para dormir, Faye cantava sobre o sono da prosperidade, o sono do inverno que permite sonhar com a primavera. O corpo precisa de repouso, ela dizia, mas a alma precisa sonhar. Temos aqui um amuletinho, né? Aquilo lá de Vanaheim. Quinto aqui, galera. Aumenta a recarga. É sério, cara? Um cervo fugiu de medo só de olhar para você? Sua presença não transmite muita calma, né? Estou sempre calmo. Essa foi boa. O Birger se mandou, velho. A gente tem que ir por ali para acompanhar ele, será? Vale uma visitinha ao Lago da Purificação. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui, galera. Toma, na costinha. Beleza. Maravilha. E para cá, galera, tem mais alguma coisa? Um corvo voando, alguma coisa assim? Não dá para chegar perto ali, não? Não conseguimos também por aqui. Tem como a gente chegar ali, galera? Eis a questão. Ou é tudo... Né? Enfim. Enfim. Galera, está mostrando para a gente entrar no portal aqui, velho. Quem sabe é só abrir para o Birger entrar, né? Eu não preciso disso. Talvez a gente se veja no acampamento. E espero que em outras circunstâncias. O que é isso que o Birger deu para a gente? Como é grande, hein? Por Vanahai, concluído com sucesso, galera. Já que o Birger está salvo, a gente pode sair daqui. O Birger. Ele usa os armamentos dos viajantes, mas abandonou o caminho falso de Odin e jurou se dedicar a Freir e a defesa de Vanahai. Temíamos que ele estivesse partido para sempre depois do ato altruísta que nos permitiu fugir do Skidbladner. Fico contente por termos podido pagar nossa dívida com ele ao resgatá-lo. Ele é um guerreiro corajoso e honrado. O que a gente ganhou dele, mano? Complemento um. Ronde dos nove reinos. Chance baixa de sorte de ativar uma distorção de reino, causando lentidão temporária aos inimigos ao aparar. Mano. A gente está fazendo o combo da distorção, hein? A gente está fazendo o combo da distorção aqui. A gente ganhou esse ronde dele, velho. Vamos seguir então aqui, galera? Uma hora e dezenove de vídeo. O que dá mais para fazer, velho? Meu amigo. Onde a gente está, velho? Esse que é o problema aqui, cara. Vamos ver o que tem aqui para a esquerda, galera. Não lembro se a gente veio para cá, assim, com vontade. Vontade de ir para ali mesmo. A gente vai para lá. Você já viu o Thor falando com o martelo dele? Ele ainda faz isso? É. Ele está, tipo, encantando o laço ou lançando um feitiço ou algo assim? Não. Ele só é estranho. Voltando. Ele só é esquisito, né, Mimir? O Thorzão. Vamos mais um pouquinho aqui, galera? Quero ver se a gente acha... Esse é barulho estranho. Quero ver se a gente acha mais alguma coisa para fazer aqui. A gente tem favores. Deixa eu ver. Céu em chamas. Acha a outra metade da ampulheta. E a vítima de guerra, a ampulheta também. É a mesma coisa, galera. A gente tem aqui uma... Outra esquerda. Outra esquerda. Ela quer mais. E não jogo com ela. Ah, mano. Cuidado, você está cheio de vai-pro. Tem que ser assim. Tem que ser assim, velho. Tem que ser assim. Ah, o Thorzão. Me ajuda. A gente vai lá. Que alfa! É engraçado que ela apareceu de novo do nada, né, velho? Que que foi isso? Ah, ela se mandou, galera. Beleza. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Agora pensando... Eu desci, né? Tá, a gente vai precisar de outro ângulo pra matar esse bichinho. Ah, não, mano. Ah, não. Essas bruxas não, cara. Vamos matar aquele corvinho ali? Beleza. 44 de 48. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, velho. Vamos aprimorar nosso machadão, pô. Ah, não é o último upgrade, não. 8 e o 9 ainda. Cadê o nosso ronde? Ronde dos nove reinos. Esse aqui mesmo. Upgrade. Mas que sede de sangue. Upgrade. Level 8 eu quero. Vai fazer com que sofram. Beleza. É isso, então. Já se decidiu? Isso, Brock. Não quero reembolso, seu corno. Tá. Beleza, gente. Temos aqui um problema. Outro grupo do Seder. Sabe o que tem que fazer? Liberte-os. Tá. Atreus, ali. Então já foi. Ele tá perto lá, mano. Queria puxar, mano. Esses carinha pra cá, velho. Ia facilitar a nossa vida, mano. Acima de você, vai. Aquele carinha lá eu tenho que puxar, velho. Isso. Venham pra cá. Atire as flechas de vaque. Você sabe como é. Tá se empurando, mas não tem problema. Tá. Atreus aqui. Só restou tu, minha cretina. Que pancada. Você tá bem, cara? Caceta, velho. Vai pra lá, cretina. Não tem um escudo. Não tem um escudo. Não. Cara, eu dei essas bruxas, mano. Matar quase. A gente conseguiu isolar ela aqui, velho. E aí, caramba. Tem muito Cader por aqui. Será que a fleia sabe o porquê? Aí, caramba. Tá. Galerinha. A gente tem um conhecimento aqui. Olha só. Algo interessante, bicho. Bicho. Cader. Ué, não abriu nada. Bugou. Bugou, 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 bugou. Runas lidas. Cader? Seria as runas? Não é runa não, né? Marcos do conhecimento, então. Aqui, ó. Cader. Você não merece nada além da dor. Você odeia o que nos tornamos? Então você odeia o fruto do seu próprio trabalho. Este reino fica mais imundo a cada dia que passa. E oferecer até mesmo a menor resistência ao seu poder é uma alegria. Se perdermos a nós mesmos, que seja. Se os inocentes sofrerem, não será nada com o qual já não estamos acostumados. Não somos mais seus súditos. Somos os Cader. Bando de cretino. Aqui temos o Marquinho, né? Ah, vamos comprar já aqui a pedra, né, galera? Que a gente morreu, igual os idiotas. Está dando risada aí, Brock. Brock está dando risada aqui de nós, mano. Vocês viram isso? Se precisar de mais coisas, volte. Está bom. Está bom. Mais cristalzinho. Acredito que a gente vai conseguir passar para o outro lado agora, né, mano? Está. É bom que a gente tenha essa parada aqui agora, para a gente transformar em dia de novo. E aí, quem sabe, vai liberar algo depois. Mas vamos seguir por aqui, pessoal. Tem o Baunorner ali embaixo. Olha aqui, ó. Mas aí eu tenho que atingir por aqui, velho? Deixa eu ver. O outro está ali. E o último? Onde que está? Dá para descer ali, mano? Será que ali por baixo eu vou conseguir atingir? Ah, está aqui, ó. Tá. Então, calma lá. O que porra é isso aqui, velho? O último Líder Worm! Eu queria finalizar essa parte aqui nesse vídeo, velho. Para não ficar tão longo, tá ligado? Galera, será que eu consigo fazer algo assim? Deixa eu ver um negócio. Funciona, beleza. Vai ser o esquema, gente. Cara, só que pera um pouquinho. Ah, desarmou o resto, velho. Dali de cima eu consigo atingir? Deixa eu ver. Está aqui eu consigo, né? Se eu fizer assim... Não funciona. Tá, por aqui eu consigo. Beleza. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Eu acho que vai pegar, né? Mas se não pegar, paciência também. Mano! Que isso? Está varando o treco ali, velho. Vou ter que fazer de novo. Que nojo. Beleza. Não, não, não. Vamos lá. O que? Que brincadeira com a minha face, velho. Ai, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos de novo. Tem paciência, viu? Tem paciência, velho. Aqui. Funcionou agora, né? Funcionou, Zozo. Funcionou. O jogo tava me trolando, que eu tava acertando o bagulho. Tava até mostrando que ia acertar o machadar machadada e não acertava. Ficar na árvore, beleza. Mas ali, antes ali era sacanagem. Saúde máxima aumentada, galera. Maravilha. Aumentamos um pouquinho aí nossa vida. Que beleza, hein? Agora, pessoal. Agora. Tem algo pra fazer pra cá, velho? Não tem, né? Na real, a gente... A gente tinha um redemoinho ali, que até foi comentado que, quem sabe, em outro horário do dia estaria mais forte, tá ligado? Que era pra passar lá pro outro lado, mano. O redemoinho era aqui, pô. Agora ele não tá mais aqui. Engraçado, velho. Engraçado, né, cara? Muito engraçado. Tô pensando em falar com o Ratatosker lá, mano. Pra finalizar a missãozinha dos Linge Worms. E aí a gente finaliza o vídeo que tá aí com quase... Uma hora e quarenta já também. Opa, tô indo pro caminho errado. Eu quero falar com o Brock aqui embaixo. Quero fazer um upgrade. Nossa lança. Eu posso melhorar. Beleza. Mas, né? Às vezes melhora, né? Às vezes melhora. E a gente tem aqui, no caso, novas habilidades. As últimas habilidades da lança, eu acredito. Aumenta para oito número máximo de lanças. Aqui a gente tem arremessar várias lanças em rápida sucessão. Aumenta a velocidade com a qual elas são arremessadas. Olha aí, que interessante. E esse aqui é do combo, né? É o combo, velho. Mano, todas as habilidades do Kratos e Atreus foram finalizadas aqui. Vamos viajar pra casa do Sindri. Pra gente finalizar a missãozinha dos Linge Worms com o Ratatoskir. E aí a gente finaliza o vídeo também. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir essa área ainda. Mas no próximo vídeo a gente conclui com certeza. Não é possível, velho. Não é possível. É muita coisa pra fazer aqui, velho. Mas não, temos um dragão hoje. Você disse que uma alma tem quatro partes. Será que a gente pode perder uma parte da alma e não ela toda? Isso. Forma, mente, direção e sorte. Se perder uma dessas, pode ser sorte. Ainda assim, às vezes só a sorte já basta. Pergunta pro seu pai. Meu sucesso não tem sorte. Ah, quem sempre tem sorte diz isso. Fica rápido, mano. Lançando rapidinho ali. Vamos lá. Linde Worms dentro. Jindim, você já sabe. Você deu uma procurada nos servos desaparecidos? Linde Worms. Parecem bem saudáveis. Os pequenos já estão na casa nova. Você tem a minha gratidão. Não é uma família perfeita, mas é a nossa. Você quis os pirotes de dragão? Por quê? Ah, para aliviar a minha solidão, é claro. Linde Worms perdidos, concluído. Isso foi muito franco da sua parte. Eu não costumo me abrir, mas parece que o Ansiedade aprendeu algo com vocês. O que era mesmo não ligar para a opinião dos outros sobre nós? Por isso, vou permitir um breve vislumbre da minha fraqueza. Precisar dos outros não é uma fraqueza. Nossa, eu não esperava a inteligência emocional de alguém como você. Pouco importa. Ah, legal. Foi uma conversa agradável. E aí, sobre o que mais podemos conversar? Conhecemos outras de suas aparições emocionais espontâneas, mas estava nervoso demais para falar um modo. Que isso, cara? Ah, deve ser uma ansiedade. Ah, não? Por que estão falando de mim? O que eu fiz? Cara, devia ter ouvido as barbaridades que falaram. Pesado. O quê? Ai, não. Ai, caramba. Ninguém falou nada. Vai cagar, velho. Vai cagar, mano. O que é isso, galera? Pessoal, finalizamos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é aquela coisa de sempre. Deixa o like e se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti